São Paulo, Irecê, 16 horas. Guanabara, de Brasília para Goiânia. Saída meio-dia, Buscar Vistabus 360, Prefixo 4303. Semi-leito. De Padre Bernardo para Brasília. União Transporte. Rápido Federal. São Paulo, Irecê. Prefixo 11-875. Saída 16-30. Leito e Executivo. De Brasília para Unaí. Saída meio-dia, Santa Isabel. Porto Alegre, Brasília. Saída 20-30. Prefixo 11-924. Semi-leito e Leito. Real Expresso. Saída 14-45. De Campo Grande para Brasília. Invictus DD. Total. Carro-Leito total. Prefixo 201. Cuiabá, Brasília. Expresso São Luís. Rô de Rotas. Rô de Rotas. Rio Quente. Para Brasília. Executivo. Novo Horizonte. Santa Maria da Vitória. Leito total da Total. 14-45. De Campo Grande para Brasília. É nóis. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.